Fala, clã! Leandr41 aqui. Tamo aí pra mais um vídeo em parceria com o Skin Club. E nesse vídeo vai ter dois sorteios de 50 reais pra você gastar aqui na Skin Club. Então já vai comentando em um número de 1 a 100, mais o seu arroba do Instagram, pra mim te achar caso você ganhe, né? Então, dois sorteios de 50 reais. No primeiro vídeo, eu vou fazer o sorteio no final desse vídeo. Então, no final desse vídeo aqui, vai ter o sorteio do primeiro vídeo, que teve apenas três participantes. Então, a chance de ganhar é muito grande, né? Só um, na verdade, não vai ganhar. Triste, porque não vai ganhar, mas dois vão sair com 50 conto pra gastar aqui na Skin Club. E vamos aqui na Skin Club ver como você pode gastar esses 10 tol, esses 50 conto. Primeiramente, aqui eu vou abrir minhas caixas de graça aqui, ó, que eu tenho até... Como eu sou nível 34, eu posso abrir quatro caixas grátis. Não, três. É quatro, três. É três. É nível 3, é nível 10, é nível 20. Não, são quatro. Aí, ó, só pra somar um dinheirinho, 3 centavos. Aí eu venho aqui na nível 10. Vai que vem um aqui de 50 conto. Então, tem que abrir todo dia, ó. É 24 horas depois, já posso abrir de novo. Coisa linda. Quem não gosta de ganhar caixa de graça? Se vem um Start Track desse, hein? Abrir agora é nível 30. A nível 30 já vem um pouquinho a mais, ó. Ó, esse aqui acho que vale 6. 5. Aí, ó, já é um pouquinho a mais. Então, se juntar tudo, é uns 15 centavos. Todo dia. Então, pô, coisa linda. Então, vamos aí. Se você ganhou o sorteio e você tem 10 doll, ou você resolveu depositar aqui, né? Qualquer 10 reais, 20 reais, 30 reais com o meu link, que tá aí no link fixado. E aí, você ajuda o canal também, porque você mostra lá que o patrocínio aqui tá valendo a pena, né? E aí, consequentemente, eu continuo. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode abrir aqui. Ah, vou abrir as caixas do Kerrigan. Vamos ver as caixas do Kerrigan. Experimenta as caixas aprovadas pelo campeão mundial e o nosso grande amigo Kerrigan. Aí, ó, o grande, né? O embaixador da Skin Club, CS 1.6 Memories, Cobblestone 1v4, Major Legend, HLTV Confirmed, Eco Rush B. Vou abrir um CS 1.6 Memories. 5 logo? 15? Não. Vou tentar fechar aqui nos 10. 9. Vamos ver o que que dá. Vamos lá, Kerrigan, me ajuda. F, Kerrigan. 4,40. Vou abrir mais uma só pra ver. Ah, não é possível. A caixa do Kerrigan tá secada. Essa aqui, CS 1.6 Memories, não, 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 não recomendo. Tá, eu vou abrir 4. Eu vou abrir logo 5 delas, só pra ver que... 4. Vou meter um 20 dólar aqui, só pra ver que que pega. Azul, roxo, roxo, roxo. Tá, acho que recuperou. Aqui. Vou abrir, meter um 20 aqui, ver que que pega. Hoje eu tô desricado, será, velho? Não é meu dia? 6. Vou ir numa mais safe aqui. Deixa eu ver se a Taikon Tain tá aqui. 30 dólar, hein? Vou dar uma riscada maior agora. 120 dólar. Meu Deus. O que que eu tô fazendo na minha vida? Uh, uh, 51. Tá mais uma vez. Só vi o dinheiro caindo, moleque. Não é meu dia hoje. Aqui é a sinceridade dos fatos. 82. Foi mais perto. Foi mais perto, tamo chegando. Tamo chegando perto. Eagle, AK, AK. Acho que essa foi boa, não foi não? 60, metade só. Pô, vai pra mais uma, velho. Não é possível. 4 alpes quase. 108. Melhorou. Mais um, agora só pra vir aquela faca e nós recuperar tudo. Ó, o pessoal, acho que quem é parceiro tem conta beneficiada. Tem na... Opa, falei? Aí, aí, pronto. Pronto, acabou, né? Mil dólar aquela faca. Agora eu posso ir pro sorteio. Comecei a gravar aqui com 900 dólar. 1.700. Deixa eu ver se eu faço umas batalhas antes, antes de ir pro sorteio, né? Que eu quero aprender também, que eu não manjo muito de fazer essas batalhas de skin aqui. Aderir. Aí aqui é o preço da parada. Deixa eu ver, aderir. Eu vou gastar 75. Tá, deixa eu ver. Eu vou gastar 75 aí pra testar. Aí eu aguardo os jogadores, começa agora. Opa, achou 1, achou 2. Aí quem tirar mais... Hum, perdi. Ganhei. Ganhei o primeiro. Perdi, esse eu perdi. Perdi. Opa, a luvinha. Acho que é a soma de todos os itens. Esse cara aqui veio forte agora do segundo, hein? Hum, ninguém tira nada. Acho que eu ganhei, acho que eu ganhei no geral, hein? A luvinha. E aí eu levo o dinheiro de todo mundo, é isso mesmo? Caraca, que da... Que da hora, mas, pô, é. Pura sorte, né, véi? Então, batalhas. Legal, já deu pra entender, né? Deu pra entender como é que funciona. A parada das missões, já expliquei no primeiro vídeo. Você pode ir... Vai concluir as missões aqui. Vai podendo abrir caixa de graça. Pô, parada muito legal. Não é todo lugar que tem. Eu cliquei aqui na aba evento e tá rolando um evento aqui agora. E esses eventos é da hora porque você tem essas moedas aqui douradas que você... Que você vai juntando quando você vai abrindo caixa, quando você vai jogando site. Você vai juntando essas moedas douradas aqui, ó. Que é tipo a moeda, né, free. Você não precisa pagar por ela. E aí, nos eventos, ela te dá coisa. Tipo aqui, eu posso abrir caixa só com essa moeda. Tipo aí, eu tenho 169. Eu posso abrir essa aqui por 5. Eu posso comprar 10 dólar por 166 moedas. Que dá, né? Então, eu posso comprar aqui e comprar. Deixa eu abrir uma aqui com essas moedas, ó. Abrir essa caixa aqui de 7 dólar. Só com as moedas free. Agora, eu só preciso abrir aqui, né? Abrir caixa. Aí, ó. Vai tá por 0 reais, ó. Não vai gastar nada aqui do meu saldo. Abalou, abalou. 10 centavos. Então, é isso. Concluímos aqui. Lembrando que o site é mais 18, tá? Porque a abertura de caixa e tal. A chance de você perder é grande. Não usa o dinheiro que você não pode perder. Pô, coloca 10, 20 contas aqui pra você brincar. No link aí que tá nos comentários pra você me ajudar. Aqui, aceita todo tipo de depósito. Então, tem boleto. Tem Pix. Tem tudo. Paypal. Tem Binance. Então, tipo, você pode ter criptomoeda aí também. Aceita de tudo, velho. Então, agora vamos pro sorteio do primeiro vídeo. No primeiro vídeo aqui, eu fiz. Falei, né? A mesma coisa. Pra galera comentar. Um número de 1 a 100 e comentar o arroba do Insta. Igual nesse vídeo aqui que você está vendo, hein? Você pode fazer isso aí também. Pode descer e pode comentar. Então, só teve três. O Artus Art. O Brunetti. Comentou 37. E o Thomas Guerra. Comentou 29. Então, vamos lá. Esses três números aí. Eu abri aqui, ó. Deixa eu colocar três opções. Número 100. Deixa eu ir lá. Número 100. 37. São dois vencedores. Então, opa. 37. E 29. 28, não. Então, vamos ver quem vai ganhar agora ao vivo. Opa, primeiro 37, hein? 37 aqui o Brunetti Nicolas. Depois desse aqui, eu já vou mandar pra ele lá a mensagem pra ele fazer os passos. Remover. E agora o segundo vencedor. 29 ou 100, hein? 29. Nossa, F. F. Arthur Zart, velho. Nossa. Fiquei abalado agora pelo Arthur Zart, que ele comentou aqui. Será que eu ganho? Muito difícil. E ele não ganhou. E só tinha três participantes Arthur Zart. Puta vida, bicho. Então, ganha vencedores aí. Thomas Guerra e Brunetti Nicolas. 29,37. Vou entrar em contato já com eles aqui agora. Já vou mandar no Insta. Aí, quando você ganhar, você só precisa vir aqui na parada de depositar e clicar aqui nessa aqui que tem o boleto. Aí você coloca seu e-mail e coloca aqui 10 dólar. Pega o boleto lá e manda pra mim. E aí eu pago o boleto. E aí no outro dia já cai na sua conta aqui os 10 dólar pra você brincar. Não é nem 10, né? É 10,70. Então, na real é até mais. Vai dar uns 56. Depende do dólar, né? Porque o dólar tá variando todo dia. Então é isso. Comenta aí um número de 1 a 100. Você viu que é fácil de ganhar, né? Porque tem pouca gente concorrendo. Eu achei que ia ter até mais. Tem três pessoas no último. Então, pô, se tiver umas 5, 6, sua chance de ganhar é muito grande, né? E 50 contas assim do nada. Pra você pegar uma faquinha. Não pegar uma faquinha é forte, né? Pegar uma skin ali. Jogar na tua conta. Vender depois e tal. Pô, da hora, né? Então é isso, clã. Até o próximo vídeo. Ainda vai ter mais um desse, hein? Então ainda vai ter mais um. Eu vou sortear e ainda vou fazer mais um sorteio. Mais dois sorteios no caso de 50 reais. Igual esse aqui. Então é isso.